Eu não sabia, hoje a vida é passar Eu nunca era só, já pensei de esperar Eu não lembro de ter que as mamassas e eu vou Nada doce, desde falta de ser Eu não lembro de ter que as mamassas e eu vou E eu preciso, já que você Pode me mandar, fora bem viver Eu preciso, já que você Pra continuar Pra continuar Pra continuar Quem ainda não É que se fosse a água Sem motivação É difícil Pra continuar Se não vai querer Que A mochão Só O que eu fiz Por que Eu não pensei A que eu fiz A que eu fiz Eu não sei É que você Vai continuar Amém.